O Sangue de Jesus O Sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Se começamos a orar, esse templo treme Se começamos a orar, falaremos línguas Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vem operar Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu não fico aqui Ao céu eu quero ir Eu me levantarei Na primeira ressurreição Do norte virá Do sul também virá Do leste e do oeste Também se levantará Todos unidos Ao céu subirá Eu me levantarei Por este povo que Deus levantou Anunciando que Jesus em breve vem Está tirando todo pecado e dor E os demônios são expulsos também Por este povo que Deus levantou É o poder do alto céu E o poder do alto céu vem hoje vem Anunciando que Jesus já operou Confessa, confessa Que Jesus Cristo já te libertou Confessa, confessa Que Jesus Cristo já te libertou Oh, nunca esquecerei Oh, nunca esquecerei Oh, nunca esquecerei Eu nunca esquecerei O que Deus fez por mim Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei Eu nunca esquecerei O que Deus fez por mim Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Mas a minha fé não leva Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Mas a minha fé não leva Não leva não Não leva não Jesus Cristo está morando Dentro do meu coração Não leva não Não leva não Jesus Cristo está morando Dentro do meu coração Eu tenho a coroa lá no céu Que Jesus preparou Que Jesus preparou para mim Eu ouvi a voz de Cristo que dizia Meu filho, não dá de vir a mim Eu não endureci meu coração Quando a voz de Cristo eu ouvi Ele me disse Levanta-te, meu filho Porque as tuas manchas O meu sangue eu já lavei Ele me disse Ele me disse Levanta-te, meu filho Porque as tuas manchas O meu sangue eu já lavei Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te chama Oh, vem agora O meu sangue eu já lavei O Senhor é cheia É cheia do poder de Deus A igreja do Senhor É cheia É cheia do poder de Deus A igreja do poder de Deus Primeiro século acabou Só existe o evangelho da paz Estava triste Quase a chorar Veio a pomba lá do céu Me consolar Me consolar Estava triste Quase a chorar Veio a pomba lá do céu Me consolar Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da boca da serpente Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da boca da serpente Pode vir Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus Pode vir Oh, não demore Senhor Contigo eu quero subir Oh, não demore Senhor Pode vir 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 Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e visita o meu coração Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e visita o meu coração Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me o seu poder Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e visita o meu coração Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Jesus salvou a mim e salva-te também Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Com Jesus e mais ninguém Lá no Monte Oreb, a salsa ardia Lá no Monte Oreb, a salsa ardia Moisés queria saber porque a salsa ardia E não se consumia, queria saber Ouviu a voz do céu, que lhe dizia Ouviu a voz do céu, que lhe dizia Tira, 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 tira a sandália dos seus pés Porque é o lugar que pisa, santo é Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é o lugar que pisa, santo é Não há Deus tão grande como o meu Nem o sol, nem o sol Não há Deus que opera as mesmas obras Como as que faz Jesus Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura divina e expulsa Satanás Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura divina e expulsa Satanás Santo Espírito, este é a minha vida Pois com Cristo eu quero brilhar Santo Espírito, este é a minha vida Usa me as almas a ganhar Aleluia, aleluia, aleluia do Cristo Rei Aleluia, aleluia, aleluia do Cristo Rei Demônio aqui não pode ficar Ele tem que sair, ele tem que sair Porque nós temos o poder celestial Ele tem que sair, ele tem que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar É o poder de Deus Que está neste lugar É o poder de Deus Que está neste lugar Senhor manda poder Operar maravilhas Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Operar maravilhas Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Deus mandou A cura divina Relivrou A minha alma da ruína Agora eu vou Alegre anunciar Que Deus está curando Neste lugar Agora eu vou Alegre anunciar Que Deus está curando Neste lugar O poder de Deus é fogo É fogo pra queimar pecado O poder de Deus é fogo É fogo pra queimar pecado Se você entra neste fogo Meu irmão Você vai ficar transformado Se você entra neste fogo Meu irmão Você vai ficar transformado Você vai ficar transformado Você vai ficar transformado Você vai ficar transformado Você vai... Gozo Eu tenho em Jesus Gozo Eu tenho em Jesus Meu coração Alegre está Porque Jesus Me valerá Jesus convida Pra com ele viajar É uma viagem Que eu não posso rejeitar Viaje louca É muito louca Mas é Jesus Que convida a viajar Viaje louca É muito louca Mas é Jesus Que convida Viaje louca Eu tenho um amigo Que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Que alegria A minha vida A minha vida Não tem mais fim Eu não podia Vencer a tempestade Mas Jesus Cristo Venceu por mim Sou feliz Porque sou de Cristo Sou feliz Porque sou de Cristo Sou feliz Porque sou de Cristo Aleluia Glória a Deus Queima 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 por dentro E por fora Queima Queima Todo o pecado Agora Queima O fogo divino Resolve os problemas Os da vitória Conta pra Jesus Onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanime com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Quem cantar aqui se alegrará Quem cantar aqui se alegrará Cantarei glória a Jesus Minha vida lhe conduz Cantarei em seu louvor Os enfermos são sarados na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Os enfermos são sarados na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Os enfermos são sarados na presença do Senhor Cantarei em seu loucão Pega, 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 pega fogo Aonde o grande pentecoste foi o pé Ele anda revestido de poder Orando sempre para não cair da fé Se Jesus vier agora muitos crentes vão ficar Crentes que falar dos outros lá no céu não vai entrar Hoje é dia de conserto, vamos todos consertar Jesus é bom, ele vai nos perdoar Somos um em Cristo, somos um Somos um, um só Somos um em Cristo, somos um Somos um, um só Há um só Deus, um só Senhor Uma só fé, um só amor Um só batismo, um só espírito E este é o consolador A bênção chegou Jesus está aqui Com seu poder Eu não resisti O anjo de Deus Aqui se acampou Na minha casa A bênção chegou Sou um soldado Sou um soldado De Jesus É nesta guerra que eu quero ir Sou um soldado De Jesus É nesta guerra que eu quero ir Estou ganhando muitas almas pra Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Eu entrego a Ti Oh meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh manda a bênção lá pra minha casa Derrama fogo no meu coração Aumenta a bênção lá pra minha casa Derrama fogo no meu coração Quando me lembro do meu Senhor Enquanto sofrer o meu rei Quero servi-lo cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dei minha mão E meu irmão serás Dei minha mão Dei minha mão Dei minha mão E meu irmão serás Dei minha mão Dei minha mão Dei minha mão E meu irmão serás Minhas mãos são poderosas pela graça de Jesus Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz Sai, 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 em nome de Jesus Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver os paralíticos andar Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver os paralíticos andar Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Acredite que não gosta de passar tribulação Mas para entrar no céu é com luta, meu irmão A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação É reino contra reino, nação contra nação É filho contra pai, é irmão contra irmão A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, ô meu lindo país Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, ô meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, aleluia, aleluia Alguém pergunta que povo é este, este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu, deixou o mundo com toda vaidade, este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Nós vamos lá, irmão, nós vamos lá, na Jerusalém de Deus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gosto, prazer, alegria em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. Ó Senhor, abençoa esta oferta, ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos, recupera o de pão e coração. Tanto a eles trouxe paz e alegria, abençoa o seu povo em cada dia, ó Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa em tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. O fogo está caindo, o fogo está caindo. E as enfermidades do povo está saindo. O fogo está caindo, o fogo está caindo. E as enfermidades do povo está saindo. Demônio aqui não pode ficar, em nome de Jesus nós vamos expulsar. Demônio aqui não pode ficar, em nome de Jesus nós vamos expulsar. O fogo está caindo, o fogo está caindo. E as enfermidades do povo está saindo. O fogo está caindo, o fogo está caindo. E as enfermidades do povo está saindo. Demônio aqui não pode ficar, em nome de Jesus nós vamos expulsar. Demônio aqui não pode ficar, em nome de Jesus nós vamos expulsar. 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 Manda fogo, manda fogo, manda fogo, que a seara está madura. Manda fogo, vê se tira os mortos da sepultura. Manda fogo, manda fogo, foi a ordem que Deus deu. Este fogo foi acesso desde que Jesus nasceu. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, operando como está meu irmão. Eu vou ali onde Cristo me mandar, eu vou ali o evangelho anunciar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, operando como está meu irmão. Santo Espírito, Consolador, derrama fogo, pentecostal. Derrama fogo, 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 derrama fogo, pentecostal. Derrama fogo, 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 derrama fogo, pentecostal. Estou alegre, 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 eu estou. Estou alegre, 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 muito alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. O gozo do Senhor é que me faz cantar. O gozo do Senhor é que me faz cantar. O gozo do Senhor é que me faz cantar. O gozo do Senhor é que me faz cantar. O gozo do Senhor é que me faz cantar. O gozo do Senhor é que me faz cantar. Creta pro Senhor é que me faz cantar. Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção pra dar Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção pra dar Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz Porque o dono da benção é Jesus Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Não vou falar com Jesus, quero sofrer Quem fala mal do seu pastor não pode Quem fala mal do seu pastor não pode Quem fala mal do seu pastor não pode Não vou falar com Jesus, quero sofrer Aleluia, 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 glória a Jesus Aleluia, 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 glória a Jesus Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Glória a Jesus Ontem testou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Ontem testou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Glória, aleluia Ao céu eu vou, esta é minha canção Canção, canção, canção de amor Louvando sempre ao Criador O inimigo não resiste Quando o crente está em oração Ele tenta resistir Mas não tem jeito, ele tem que sair Tem que sair, tem que sair Tem que sair, tem que sair Mas não tem jeito, ele tem que sair Tem que sair, tem que sair Cristo está na frente, Cristo está na frente Para defender a sua igreja do mal O pastor é ele, a mensagem é dele O pastor é ele, ele é o nosso general Na hora da cura, ele vai curar Na hora da mensagem, ele vai parar Cristo está na frente, Cristo está na frente Para defender a sua igreja do mal O pastor é ele, a mensagem é dele O pastor é ele, ele é o nosso general Meu coração contente está, meu coração contente está Porque Jesus já me salvou Meu coração contente está, meu coração contente está Porque Jesus já me salvou Eu sou feliz, 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 sinto minha alma com Jesus Tenho paz que nenhum outro pode dar Eu sou feliz, 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 sinto minha alma com Jesus Tenho paz que nenhum outro pode dar A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar contra ti, não pecar A tua palavra escondi O meu coração já é teu Pois tu me compraste, Senhor Só quero viver, só pra ti, só viver Eu quero viver por amor O pastor dessa igreja é Jesus O pastor dessa igreja é Jesus Ele salva, ele cura da vitória da cruz O pastor dessa igreja é Jesus Eu não tiro o meu pé daqui 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 Eu sou um soldado revestido E ninguém atrevido Mas eu faço ele sair, sai Eu sou um soldado revestido E ninguém atrevido Mas eu faço ele sair, sai Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Sigo a cantar Se o sol chega a escurecer E o céu durar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Posso confiar Posso confiar Posso confiar Que o lar do céu Cristo vai me dar Se o sol chegar a escurecer E o céu durar Eu só confio no Senhor Eu só confio no Senhor E não vai falhar Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorai o Rei Jesus Senhor Eu quero andar Eu quero andar Eu quero andar Eu quero andar E lá na nova Jerusalém Eu quero andar Eu quero andar na rua de ouro com Jesus O mal saiu, não resistiu Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu O sangue de Jesus tem poder Para curar, para salvar O sangue de Jesus tem poder Salvo e curado agora estou Passe por aqui Senhor, passe por aqui Passe por aqui Senhor, passe por aqui Oh, Senhor, passe por aqui Oh, Senhor, passe por aqui Espírito Santo, enche-me de Ti Espírito Santo, enche-me de Ti Oh, Senhor, enche-me de Ti Oh, Senhor, enche-me de Ti Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou Para a cidade que Jesus me preparou Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou Busca a coroa que Jesus me preparou Esta casa é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio para não se machucar Esta casa é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio para não se machucar Fica de lado, deixa eu passar A Seara é muito grande, temos almas pra ganhar Fica de lado, deixa eu passar A Seara é muito grande, temos almas pra ganhar Jesus está aqui Peça o que queres Jesus está aqui Peça o que queres Ele tem poder Ele te dará Jesus está aqui, aleluia Peça o que queres Jesus está aqui, aleluia Peça o que queres O peso da minha alma Jesus lançou no mar No fundo, no fundo do mar Para nunca mais voltar Agora eu sou feliz E vivo a cantar O peso da minha alma Jesus lançou no mar A graça de Jesus Jamais me faltará Jamais me faltará Jamais me faltará Jamais me faltará No coração Eu canto noite, dia a dia E noite sem parar Com muita alegria Sem nunca me cansar A graça de Jesus Jamais me faltará Jamais me faltará No coração Não há povo como este povo Que vive na graça Cheio de poder Canta e ora E bate palmas Louvando a Cristo Com todo prazer Não há povo como este não Que é liberto da condenação Louvam a Deus com prazer Não há povo como este não João viu o número dos reivindos E todos louvavam ao Senhor Uns cantavam Outros oravam E todos louvavam ao Senhor Eu louvarei Tu louvarás E nós louvaremos ao Senhor Eu louvarei Tu louvarás E nós louvaremos ao Senhor Quando a igreja se mudar daqui Eu vou morar lá no Doce Porfim Cantemos glórias E aleluia Vamos morar lá no Doce Porfim Cantemos glórias E aleluia Vamos morar lá no Doce Porfim Cantemos glórias E aleluia Vamos morar lá no Doce Porfim Cantemos glórias E aleluia A igreja que recebe o pentecoste Está disposta Está disposta a viver em oração E poder para combater as hostes Enfermidade e proclamar a salvação É uma palavra revestida de poder É uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo É uma palavra com poder pentecostal Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Essa casa é de Deus Onde meu Jesus está Ele salva e batiza Os infernos vai curar Aleluia Aleluia Eu não quero sair deste lugar Aleluia Aleluia Eu não quero sair deste lugar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Morar no céu Eu vou Eu vou Eu vou É Jesus Quem vai me levar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Muito em breve não demorarei Deixando esta terra em vão Vou Morar em Sião Com Jesus Eu vencer Deixando esta terra em vão Vou Morar em Sião Com Jesus Eu vencer Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Eu avistei ali da terra e esta terra em cana Eu avistei ali da terra e esta terra em cana Senhor, Senhor, quero o teu poder Senhor, Senhor, quero o teu poder Senhor, 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 quero o teu poder Para que eu possa as lutas vencer O meu coração é forte, Jesus A minha alegria é a sua luz O meu coração é forte, Jesus A minha alegria é a sua luz Vem de manhã o Senhor está conosco Pela tardinha o Senhor conosco está Vamos à igreja para louvar Das suas bênçãos Eu faço tudo pra Jesus gostar de mim Eu faço tudo pra Jesus gostar de mim Eu quero ser fiel até o fim Eu faço tudo pra Jesus gostar de mim Vou levantar cedo Vou levantar cedo Pra buscar poder Ao rouber do dia Todo mal vencedo Jesus da vitória Quem obedecer Derrotado o crente Chamas pode ser Sem esse poder Não vai, não vai Aosdiação de trevas Sem poder O crente cai Sem esse poder não vai, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Jesus vem, vem, vem nos mostrar Glória a Deus, qualquer dia de glória será Aleluia, alegria Para os salvos, que tristeza para aqueles que ficar Noé entrou na arca E a porta da arca se fechou Jesus é bom, veja o que ele faz Cura os enfermos, expulsa Satanás Jesus é bom, veja o que ele faz Cura os enfermos, expulsa Satanás Sai, sai, sai Sai do meu caminho Eu ando com Jesus Satanás anda sozinho Sai, sai, sai Sai do meu caminho Eu ando com Jesus Satanás anda sozinho Quem é crente com certeza diga amém Quem é crente com certeza diga amém Quem é crente com certeza Sua vida é uma beleza Quem é crente com certeza diga amém A tua graça é melhor que a vida A tua graça é melhor que a vida Teus pagos te louvam Assim pedirei Em ti um dom e minhas mãos levantarei Estou ouvindo esse eco de aleluia Esse barulho eu te glória a Deus Quando aqui na terra se final Ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente que são como os fariseus Que não gostam de aleluia e proíbe glória a Deus Meus irmãos eu quero ver Quando os paz vão se esconder Quando Cristo lá no céu aparecer Estou ouvindo esse eco de aleluia Esse barulho eu te glória a Deus Quando aqui na terra se final Ainda continua lá no céu Essa alegria não vai mais Não vai mais sair Não vai mais não esta alegria Não vai mais sair Não vai mais não esta alegria Não vai mais sair De dentro do meu coração O fogo cai Já caiu O fogo cai O crente salvo sabe para onde vai O fogo cai Já caiu O fogo cai O crente salvo sabe para onde vai Caminhando eu vou pra Canaã Se você não vai, não impeça a mim Se você não vai, não impeça a mim Se você não vai, não impeça a mim Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã Está aqui, está aqui Nós sentimos que Jesus está aqui Está aqui, está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Senhor, me queima com o fogo do altar Senhor, estou aqui, pode me queimar Senhor, me queima com o fogo do altar Senhor, estou aqui, pode me queimar Eu vim aqui buscar você Senhor, estou aqui para receber Eu vim aqui buscar você Senhor, estou aqui para receber Você estava dormindo no sono da indolência O anjo passou e você perdeu a bênção Você estava dormindo no sono da indolência O anjo passou e você perdeu a bênção Quando você se converter O anjo vai passar e deixa a bênção pra você Quando você se converter O anjo vai passar e deixa a bênção pra você Quando você se converter A vida, a vida é Jesus A vida, a vida é Jesus Eu vou morar lá no céu Porque a vida, a vida é Jesus O caminho, o caminho, o caminho é Jesus O caminho, o caminho é Jesus Eu vou morar lá no céu Porque o caminho, o caminho é Jesus Quando Cristo vier da glória Quando Cristo vier da glória Quando Cristo vier da glória Estarei louvando ao Senhor Estarei orando, estarei pregando Estarei servindo ao Senhor Subirei cantando, subirei louvando Subirei servindo ao Senhor O pecador só tem tristeza na alma Porque não tem Jesus no coração Vive cansado, abatido e frágil Desiludido, sem consolação Jesus está chamando Dizendo, venha como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em paz Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em paz Se você chora, não se desanime Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos Ele é o caminho que o Pai conduzirá Jesus está chamando Dizendo, venha como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em paz Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em paz E lá no outro, vida eterna em paz E lá no outro, vida eterna em paz Por isso eu canto como o filho de Abraão Só entra na cidade santa Quem tiver as asas da humilhação Só entra na cidade santa Quem tiver as asas da humilhação A minha vida está nas mãos de Deus Os meus problemas Jesus resolverá Nenhuma turbação Nenhuma turbação me desfalece A minha fé está em Jeová Está em Jeová Está em Jeová A minha fé está em Jeová Está em Jeová Está em Jeová A minha fé está em Jeová Subindo, subindo, subindo para o céu Eu vou Tristeza não vai comigo Porque Jesus já me alegrou Joguei a tristeza fora E com Jesus para o céu eu vou Cristo manda que subamos mais Cristo manda que subamos mais Olhando pra o mundo desceremos mais Porque subindo e descendo Nunca chegaremos Subamos, subamos Olhando pra Cristo Cada dia mais Cada dia mais Brilhando, brilhando Brilhando seja o meu viver Brilhando, brilhando Brilhando para nunca perecer Orando, orando Orando seja o meu viver Orando, orando Orando para nunca perecer Jejuando, jejuando Jejuando seja o meu viver Jejuando, jejuando Jejuando para nunca perecer Senhor, manda poder Senhor, manda poder Como era maravilha Só milagre Aparecer Repreende o inimigo Atriz a Deus que crê Derrama todo o santo Senhor, manda poder Senhor, manda poder Senhor, manda poder Como era maravilha Só milagre Só milagre aparecer Aparecer Repreende o inimigo Atriz a Deus que crê Derrama todo o santo Derrama todo o santo Senhor, manda poder Senhor, manda poder Como era maravilha Só milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crê Derrama todo o santo Derrama todo o santo Manda fogo o Senhor Manda fogo o Senhor Manda fogo o Senhor E batiza o meu coração Manda fogo o Senhor Manda fogo o Senhor E batiza o meu coração Senhor, batiza-me 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 Com o seu poder Mas o fogo lá do céu Não faz mal pra ninguém Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Senhor manda poder, Senhor manda poder Opera a maravilha, só milagre aparecer Rebrilande o inimigo, batiza os que creem Derrama o povo santo, derrama o povo santo Derrama o povo santo, os que cantar aqui se alegrará Quem cantar aqui se alegrará Cantarei glória a Jesus, a minha vida ele conduz Eu cantarei em seu louvor, os enfermos alçarão Na presença do Senhor, cantarei em seu louvor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Eu me levantarei 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 na primeira ressurreição Amém! Amém! Todos diz glória a Deus! Glória a Deus! Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Todos louvando a Jesus Aleluia! Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desalive com a sua cruz Porque tu precisa Conta pra Jesus todo mundo Aleluia! Vamos ouvir as irmãs Salvar a Deus Amém! Aleluia! 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 Amém! Faz milagre aparecer Compreenda o inimigo Batiza os que crer Derrama fogo santo O Senhor manda poder O Senhor me queima O fogo do altar O Senhor estou aqui Mais forte irmãos O Senhor me queima Aleluia O Senhor estou aqui Senhor estou aqui Senhor estou aqui Quero receber Jesus estou aqui Senhor me queima O Senhor me queima O fogo do altar O Senhor estou aqui Aleluia O Senhor estou aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Senhor estou aqui Jesus estou aqui Jesus estou aqui Aleluia Senhor estou aqui Amém Aleluia Aleluia Quem é mais que Vencedor em Cristo Jesus Levanta a mão e glorifica Deus